Eu preciso te encontrar Te dei minha camisa, um dia de chuva Também pelo seu corpo, é passeio Até o último andar, no seu coração eu vou subir Você é meu segredo, você é toda minha Quando a gente se encontra cara a cara, me dá um clima Você é meu segredo, teu inverno, meu calor Você é o livro que me ensinou a fazer amor Eu preciso te encontrar Não dá mais pra segurar Abra a agenda no meu nome e liga pra mim Te dei minha camisa, um dia de chuva Também pelo seu corpo, é passeio Até o último andar, no seu coração eu vou subir Você é meu segredo, você é toda minha Quando a gente se encontra cara a cara, me dá um clima Você é meu segredo, teu inverno, meu calor Você é o livro que me ensinou a fazer amor Você é meu segredo, você é toda minha Quando a gente se encontra cara a cara, me dá um clima Você é meu segredo, meu inverno, meu calor Você é o livro que me ensinou a fazer amor Você é meu segredo, teu inverno, meu calor Você é meu segredo, meu amor 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 Você é meu segredo, meu amor